Você sabe quais são os cantores brasileiros que mais faturaram grana no ano de 2017? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai inscrevendo-se aqui no canal, ativando as notificações e clicando no sininho. Clica no sininho aí, hein? Bom pessoal, então vamos conferir os cantores que mais ganharam dinheiro no ano de 2017 e que prometem bombar neste ano de 2018. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. E na décima posição temos a cantora Anitta. E é um fenômeno no Brasil. Com suas apresentações carismáticas, atualmente o seu cachê fica entre 120 mil e 150 mil reais. Vale dizer que ela ganha muito e muito mais dinheiro fazendo propaganda, fazendo participações em eventos e isso eu estou se considerando. Neste vídeo estamos considerando apenas o cachê do show. O nono desta lista é Fernando e Sorocaba. Os shows de Fernando e Sorocaba são intensos, com ótimo repertório e superprodução. E atualmente o cachê deles chega aí em torno de 200 mil reais por show. Vale lembrar que a dupla criou uma gravadora independente e também tem uma instituição para ajudar crianças carentes. Tá aí um exemplo de quando você ficar rico, você também pode desfrutar da sua riqueza e ao mesmo tempo ajudar as pessoas. Hum, é mesmo! Em oitavo lugar desta lista temos os irmãos Henrique e Juliano, que foram incentivados a cantar juntos desde criança. Um cachê de até 230 mil reais não falta dinheiro para esta dupla. Para variar, os cantores de música sertaneja têm brilhado neste Brasil, assim como os cantores de funk também brilham muito nos tempos de hoje. É mesmo, é? Agora, em sétimo lugar, temos o cantor Luan Santana. Seu cachê varia de 200 mil reais e vai até 250 mil reais. Vale lembrar que o cantor também faz apresentações em vários programas de TV. Além dos seus mega shows, tem publicidade e muito mais. Sem dúvidas, Luan Santana é um cantor de muito sucesso. Em sexto lugar temos a Cláudia Leite, que cobra aí um cachê de somente 250 mil reais. O que ela cobra, na verdade, varia muito de show para show. Porém, na média, dá esse valor de 250 mil reais. Cláudia Leite, a cantora, empresária e compositora, faz tudo com muito empenho, além de espanhar energia em todas as suas apresentações. Ai, que delícia! Em quinto lugar desta lista, temos Gustavo Lima. E o cachê do Gustavo Lima fica em torno de 300 mil reais. Fazer tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê, dá muito dinheiro. O cantor tinha até uma Lamborghini. Cara, tá pra lá de milionário Gustavo Lima. Começou a sua carreira aos 9 anos de idade. E hoje é um dos mais bem-sucedidos cantores do Brasil. E quem te viu se viciou hoje não acreditaria que o cachaceiro agora virou um cantor... No quarto desta lista, temos Jorge e Matheus. O seu cachê varia em torno de 400 mil reais, podendo chegar até 500 mil reais por show. Pensa, meio milhão de reais. Os seus shows têm sempre casa muito lotada e muitos e muitos fãs. Em terceiro lugar, temos a cantora Ivete Sangalo, que também cobra pelo menos 500 mil reais por show. A cantora Ivete costuma realizar de 2 a 3 shows por semana, então dá pra ter uma noção de quanto ela ganha de dinheiro. Em segundo lugar, temos o Wesley Safadão, que cobrou de 500 mil reais até 600 mil reais por show. Pois é, ser santinho não compensa. O negócio é ser safadão mesmo, ganhar um monte de dinheiro e pegar a mulherada. Em primeiríssimo lugar, temos o rei Roberto Carlos. É mentira! E na minha opinião não é rei coisa nenhuma, mas a minha opinião não vale nada. O fato é, o cara tá achando de ganhar dinheiro até hoje. Roberto Carlos cobra 1 milhão por apresentação. Eu não gosto de escutar as músicas dele. Toda vez que escuto, entro em depressão. Aquela sensação de que o ano está acabando e eu não fiz nada na vida. Mas tirando isso, o cara é fora mesmo do normal e tem seu lugar garantido na Handiclo. Fatura milhões e milhões, não tem nem onde gastar. Então parabéns ao rei Roberto Carlos, que chega a cobrar até 1 milhão de reais por show. O cara realmente é ou não é o rei do Brasil. E se você gostou deste vídeo, você já sabe, não deixe de deixar o seu gostei. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima. Conhecimento, contabilidade, economia, empreendedorismo, curiosidades, é tudo aqui no canal Contabilidade TV. Faça com mais de 82 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é totalmente grátis. No final do vídeo, eu vou deixar o link para você conhecer meu outro canal aqui desse ladinho. Desse outro ladinho, eu vou deixar o link para você poder inscrever-se. Aqui embaixo, eu vou deixar um outro vídeo para você assistir. E até a próxima. Ah, não esqueça de comentar aí, qual desses cantores é o seu favorito ou se faltou o seu cantor favorito nesta lista aí de milionários. Ah, não esqueça de comentar aí.